Beleza, sem negatinho na área Fala galera do Youtube, beleza? Bom, produção iniciando Porque a nossa querida Maria Eduarda Não larga a placa dela Chegou a placa de 100 inscritos Que a produção encomendou Vamos abrir tudinha? Vamos, já tô até abrindo agora Quer a tesoura? Não precisa Não precisa, tá fácil de abrir Então vai Vai fazer o bico, vai abrir o lá Talvez isso seja tão fácil Olha aí, tem uma voz de abrir Tá, por que céu? É, só lixo? Não, mas não te saca no bicho pra gente A tesoura do lado E ela quer abrir com o dedo, né? Tudo bem Eu quero, porque é mais emocionante A voz emocionante Não A gente não concordou Vai quebrar Vou abrir Vira já, dá pra ver já Não dá não Eu vou abrir na mão Vai quebrar a placa Precisa ver Não vou passar Aqui ó, toma Hum, o que que veio escrito aí? Hum Você acabou de fazer algo que muitos poucos criadores do YouTube realizaram Você alcançou uma incrível marca de pessoas se inscrevendo no seu canal Parabéns Muito bem, Dudinha Muito bem A gente dá uma arrumadinha aqui Ué Mais, gente Tá feliz, Duda? Hum Por já ter batido 100 inscritos Você achou que você ia bater tão rápido 100 inscritos? Não Olha aqui Um vermelho Vou dar a cara da placa Ah Eu acho que ela ia bater muito Porque já falaram 43 inscritos, ó É, parou e aí do nada Hum Foi Muito bem Ficou feliz com sua plaquinha? Hum Hum Bom, gente, já curte o vídeo, se inscreve Ative 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 o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Faça maratona pro louco E manda pra geral pra gente bater logo 500, que é a próxima meta E o de 500, eu que vou fazer a sua surpresa Tá com medo? Ah, não precisa, não Ah, não precisa não Eu vou, 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 eu vou gerar água daqui a pouco A gente bate mil Tá Hum Primeiro 500 Vamos devagar Subir devagar, subir devagar, subir devagar Subir devagar Uhum Beleza Bom, gente, foi esse vídeo Manda pra geral pra gente bater 15 E é isso, tchau!